E o vídeo de número 270 do canal vai trazer de volta os vídeos temáticos. Então, eu sei que muitos de vocês já estavam sentindo falta dos vídeos voltados com alguma temática e eu resolvi iniciar esse mês de maio com alguns vídeos temáticos. Nós vamos começar com algumas bandas que cantam no seu idioma pátria. Então, os vídeos dessa semana serão destinados a bandas que cantam no seu idioma pátria. E para começar, eu vou falar de um split muito legal que saiu aí com as bandas Esbate, Shadows Hell, uma banda da Colômbia e uma banda do Brasil que cantam em seu idioma pátria. Eu vou falar desse formato democrático que saiu em CD em uma parceria de três selos. Aí eu vou ter opinião do Big Six, vou falar um pouquinho de futebol, estou com a camisa do ABC aqui. Vou falar de alguns aniversariantes e muito mais. Para quem não me conhece, meu nome é João Messias Jr. Segue a vinheta e o papo continua. Salve camisas pretas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o João Messias Jr. na área. Começando mais uma semana com vocês aí. Vídeo de número 270 do canal. Nós vamos falar de um split bem legal das bandas Esbate da Colômbia e Shadows Hell do Brasil. Só que antes nós vamos fazer um pequeno drops aí, falando um pouquinho de futebol, porque a rodada foi bem interessante. Não foi interessante com o meu ABC, mas, querido, acabou perdendo com o Vozão aí em uma espécie de duelo dos desesperados aí. Então, junto com o Juventude, o meu ABC vai ter muito trabalho para poder se manter na Série B. Deu muito trabalho para subir da Série C para a Série B, mas vai ter que tomar um cuidado aí, porque para cair vai ser dois palitos. Se o ABC não tiver uma melhora aí, dificilmente o ABC vai permanecer na Série B. Assim como o Juventude, que já caiu da Série A para a Série B, com a campanha que vem fazendo até então, está perigando cair para a Série C também. E aí é uma derrocada que parece que vai ser um abismo que não vai ter fim. E falando de alguns jogos da Série A aí, vou falar do Derby, obviamente, como palmeirense. Eu acho que ficou barato com o Corinthians, acho que o Palmeiras podia ter metido mais. Para mim, esse é o único pecado do time do Abel Ferreira, dos jogos que o time do Abel Ferreira vem fazendo aí. Vem fazendo um futebol bonito, vem fazendo um futebol vistoso, só que está esquecendo do principal detalhe. Futebol é gol. O Palmeiras anda perdendo muitos gols, podia ter feito uns 4 ou 5 ali. Mas, vamos que vamos, o importante foram os 3 pontos. E um outro jogo também que a galera falou muito, que acho que a galera estava esperando muito, eu também. Fluminense-Fortaleza, que assim como o Abel Ferreira, acho que Fluminense-Fortaleza tem os dois melhores técnicos que atuam no futebol brasileiro, que é o Fernando e o Diniz, inclusive cotado para a seleção brasileira. E o Voivoda, técnico do Fortaleza, que realmente foi um achado. Deu Fortaleza, eu não vi o jogo, vi só os melhores momentos, mas se não fosse o Fábio, o placar teria sido mais elástico aí. Parabéns para os dois times, acho que é aquela coisa que o brasileiro quer ver, aquele futebol vistoso, aquele futebol agressivo, que tem como ponto de partida fazer o gol, sabe, em virtude de alguns técnicos mais burocráticos, mais conservadores aí. Fluminense-Fortaleza deram uma aula de como fazer um futebol bem bonito e vistoso. E agora nós vamos falar do nosso protagonista do vídeo de hoje, que é esse spritizaço aqui das bandas Esbate e Shadows Hell, Reverência, a Feitiçaria do Sul. Está rolando um esbate de fundo. Então, é uma iniciativa de três selos aqui, vou colocar o nome dos selos aqui. Eu achei muito bonito, uma iniciativa bonita. Por que eu estou falando que é uma iniciativa bonita? É muito interessante essa proposta, porque uniu duas bandas, duas bandas que cantam no idioma pátrio, uma da Colômbia e uma do Brasil. Deram um espaço democrático para cinco músicas cada. Negócio muito interessante, acho que foi uma proposta muito bem pensada, sim. E que ambas praticam o mesmo estilo, que é o black metal mais voltado ao old school. Ficou bem legal, cinco sons para cada. Também vale lembrar esse detalhe também da democracia. Mas uma coisa eu já vou chamar a atenção e talvez seja uma coisa que eu vou falar no decorrer dessa resenha. Se enganem quando se fala de black metal old school, que você está falando de um som tosco, um som primário, um som mal gravado e um som mal executado. Essas quatro coisas não tem aqui em nenhum dos momentos desse disco. Porque assim como todos os estilos musicais, black metal são um dos estilos que mais evoluíram. Mesmo as bandas que buscam essa vertente mais, vamos colocar assim, mais primitiva. Elas conseguem dar um toque diferenciado no estilo. Eu vou começar falando dos colombianos do esbate. Mas antes, vale muito a pena citar aqui e mostrar o trabalho aqui para vocês. Como eu sempre mostro, é um digipec de três painéis, muito bonito mesmo. Gostei do uso das cores. Você pode falar, mas você gosta de tudo que manda para você. Não exatamente, tá? Se eu não falo muito, pode ficar desconfiado, tá? Mas eu gostei do digipec de três painéis, com todas as informações, sabe? Eu achei muito interessante, tudo muito completo, sabe? Mostrar o encate aqui para vocês. E uma coisa que chama muita atenção, eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas está vendo que tem os dois animais aqui, ó. Um representando o Shadow's Hell e o outro representando o esbate, né, meu? Eu até fui atrás, perguntei até para o Alonovart, ver se ele sabia aqui. Porque a Black Seal foi um dos lançamentos do céu e perguntei para ele. Sobre os animais, né? Então tem esse lance de representar a força e a agressividade, né? Então o esbate escolheu a pantera, né? E o Shadow's Hell escolheu o lobo-quará. Então são animais típicos das regiões, né? Eu achei muito legal também isso. De ter esse tipo de representatividade também. E a foto das bandas também, eu acho muito interessante. Gostei muito do trabalho gráfico. Vou colocar o nome do artista aqui, que ficou bem legal também. E começando a falar do som dos colombianos do esbate, não é uma banda iniciante, tá? É uma banda que já tem seus 27 anos de estrada, já possui uma caminhada grande aí no cenário. E como eu disse, eles não caem nesse lance do black metal ser um som primário, ser um som genérico, ser um som mal executado. Então tudo que tem aqui é o contrário do que muitas pessoas pensam do black metal, por exemplo. Então, embora tenha aquela hora maléfica, aquele clima mais ríspido, nada soa tosco, nada soa simplório aqui. Então, é muito legal aqui. E o grande destaque pra mim aqui, que traz esse pique ou discurso, são os vocais. Ele consegue trazer mesmo esse clima desesperador, um timbre mais agonizante. Então, aí ele faz aquela conexão com os primeiros dias do estilo. Isso é muito legal. E essa impressão é já passada logo de cara na faixa C-Oscuridá. Então, e as narrações ainda reforçam essa impressão, esse clima. Já nada é real, que é a seguinte, ela já tem como base essas vozes mais agonizantes e umas partes mais lentas, umas partes mais mordas, uma bateria bem veloz. Só que no seu decorrer, ela acaba ganhando andamentos bem trampados. O lance ficou muito legal. E eu acho que você ficou curioso pra saber das outras três faixas, certo? Então, vamos aguardar um pouquinho aí. Vamos tomar um cafezinho, pegar uma água. Eu vou pôr uns flyers da galera que tá no corre aí e eu já volto. De volta aqui, meus amigos, ouvindo esse split aqui de novo do Esbate e da Shadows Hell, que tá rolando de fundo o Esbate. Continuando a falar desse splitzaço aqui. Ombro e Sinalma, que é a seguinte, ela já é mais visceral e no seu recorrer ganha uns andamentos mais quebrados, assim. Lembra que eu falei que o black metal hoje não é tosco nem simplório? Esse som é mais uma prova disso. E o mais interessante que eu achei nessa canção, não sei se foi a intenção da banda, tá? Essa banda, nesse som especial, ele tem um solo de guitarra. Que a guitarra, ela fica com um som emulado que soa quase como um violino aqui. Ficou bem legal, sabe? E deu um clima mais horripilante à canção. Esclare e Tu Eterna, que é a seguinte, ela já é mais agressiva e mostra em meio aos momentos viscerais e agonizantes, momentos mais trabalhados, que chamam a atenção mostrando o nível técnico, que o nível técnico dos caras é muito bom. Despertando, Delente de los Huertos, que é a música que encerra o disco, é o momento mais alto school do disco, então, em especial nas linhas de guitarra, que você vai lembrar muito daquele som mais barbeador, que é mais um barbeador assim. Inclusive a vibe, e o que fica mais interessante aqui, é que a vibe dessa música, embora ela seja mais old school, ela já vai mais pro rock'n'roll do que pro black metal. Eu acho que ficou bem legal, encerrou legal essa primeira parte do disco, essa metade do esbate aqui, ficou bem legal. E é uma banda que acaba te surpreendendo pelos detalhes, né, meu? Por exemplo, eu não conhecia o som do esbate, porque eu achei muito legal o som dos caras. Parabéns aos caras, o som ficou bem legal. Os caras trouxeram algo diferente no estilo, mostrando que toda a linha, todo o estilo musical, por mais ríspido, por mais agonizante seja, ele bem feito, ele mostra traço de evolução, e o esbate à prova viva disso. E o outro lado do Split, ele é representado pelos paulistas da Shadows Hell, que é uma banda que também possui mais de duas décadas de estrada, e assim como os colombianos, eles apostam no Black Metal Discoop, mas algumas coisas aqui são um pouquinho diferentes, por exemplo, porque a Shadows Hell, aqui a gravação da Shadows Hell é melhor, tá? Não que a duas batas seja ruim, mas a da Shadows Hell é muito melhor a gravação, os caras conseguiram uns times bem legais, assim, nos instrumentos. E deixou tudo muito pesado, e manteve a crueza, não ficou nada artificial, como muitas das gravações atuais hoje. E o que chama atenção também no som da Shadows Hell, é que eles apostam em algumas partes mais voltadas ao death metal, tem alguns frentes ao death metal, aquele death metal mais cru mesmo, mais ríspido da década de 80, então tem um pouquinho disso no som da Shadows Hell, e isso ficou muito legal, você pega logo na faixa que abre o disco, chamada Escuridão, ela tem essa pegada assim, ficou bem legal, e eu sei que você ficou curioso para saber o que vem a seguir, mas vamos aguardar um pouquinho, vamos segurar a ansiedade aí, seguem mais flyers aí, e eu já volto. De volta aqui meus amigos, continuando a falar desse splitzaço aqui, que está rolando de fundo agora a Shadows Hell, continuando a falar da parte brasileira do tributo, desse split, maldita raça humana, é mais porradaria, e ela é intercalada por algumas levadas marciais de bateria, o que reforça ainda aquele aspecto mais old school da coisa. Marcha Imperial para Huntsville 7, é outro momento do disco bem interessante, porque você lembra que eu falei das referências de death metal, que tem o Shadows Hell? Pois bem, essa vertente aparece com mais frequência aqui, e em especial o tranco das guitarras, ficou bem legal aqui também, ela possui mais essa vibração do death metal, só que a bateria veloz, ela não deixa a música descambar para o death metal, então fica essa transição bem legal, do death, do black metal, e o vocal mais ríspido, e aí tudo ficou coeso, por incrível que pareça. Rapheth, é um outro momento do disco bem legal também, porque ela começa com o Ivar do Lobo, e ela dá um lugar num momento mais cadenciado, trabalhado, ficou bem interessante, e ela abre espaço para a faixa mais diferente do disco, porque os vocais, eles ficam numa linha mais declamada, sussurrada, que chama a atenção, e isso dá um aspecto também mais sombrio para a canção. Viagem Astral, já é a música que encerra o disco, e você lembra que eu falei dos momentos trabalhados? Pois bem, eles aparecem aqui em destaque, sem abrir mão da proposta sonora do grupo, que ficou bem legal, e eu não sou um clima, a música se encerra de uma maneira mais épica, e como eu sempre digo, coroa esse ótimo trabalho, esse ótimo split, para falar a verdade, trabalho primoroso das duas bandas, tanto do Esbate, tanto do Shadows Hell, acho que são bandas que quem curte black metal, acho que tem a obrigação de ir atrás, sabe, porque não ficar na mesmice, não ficar preso aos grandes medalhões do estilo, mas sempre buscar por novas bandas, porque é assim que o nosso cenário vai sobreviver, com renovação, com gente procurando bandas novas, procure no streaming, depois entre em contato com as bandas, com os selos, adquira um material físico, isso é muito importante, se você não gosta de ter um material físico, adquira uma camiseta da banda, sabe, é um lance de fomentar mesmo, sabe, é um lance de propagar a arte, propagar a contracultura, porque hoje nós não somos cultura, hoje nós somos uma espécie de contracultura, uma cultura marginalizada, vamos falar a verdade, porque não estamos na grande mídia, não estamos nas grandes emissoras de TV, não estamos no rádio, nós estamos aí no underground, difundindo a nossa forma de contracultura, e eu vou pedir a opinião do Big Six, como vocês sabem, ele é composto de 5 críticos, e uma crítica, e vamos começar com as damas, a fofíssima da Magrilda, manda um beijo para vocês, e quer que mostre o look dela, gostou muito do trabalho, ela adorou o som das duas bandas, ela gostou mais do Sbatch, que ela falou que para ela é mais visceral, mas o Shadow's Hell é muito bom também, já o meu amigo Finoid, zoomzão nele, ele assim, ele falou, black metal não é muito minha praia, ele acabou não curtindo muitos trampos assim, mas ele falou que viu a necessidade no som das duas bandas, já o meu amigo Cranilson aqui, gostou muito, ele falou que lembra as bandas da Noruega, ele falou que tem aquele ar nórdico, ele fala que é nórdico, mas eu não sei, eu não vi o RGB, eu nunca vi nada dele, ele já chegou em casa falando que chama Cranilson, então eu não entendo nada, mas ele falou que gostou muito dos sons, e ele gostou mais da Shadow's Hell, porque tem muito mais death metal no som dos caras, e o Casca Grossa do Magrício, como ele mesmo fala, ele é o único da formação original, junto comigo aqui, gostou também pra caramba do Split, ele falou que são duas bandas realmente muito boas, e ele está parafraseando a frase de explosivo aqui, que é um disco feito para chutar bumbuns também, nada bonitinho, ele discordou comigo algumas coisas, e aqui o meu amigo explosivo, está bravo aqui, está revoltado, porque ele falou que ele não quer saber do Magrício, não quer saber de ninguém copiando as frases dele aqui, mas ele falou que o Split é muito bom, e é realmente feito para chutar bumbuns, e o meu amigo Tricolino aqui, encerrar a rodada aqui de críticas, de análises, não gostou do disco, ele falou que não gosta muito desse som mais visceral, mais ríspido, mais direto, ele falou que tem bons músicos, tem boas ideias, mas não é a praia dele, E é isso aí, mais uma vez, muito obrigado por estarem me acompanhando nessa jornada, os números sempre aumentando, aí eu fico muito feliz de ver, cada vez mais gente aderindo a ideia, aderindo a loucura, a gente já tem um bom número de inscritos, aí eu vou deixar aqui na tela para vocês, então, eu fico muito feliz que foi uma ideia que começou, eu não vou falar que foi do nada, que eu fiquei postergando isso durante um ano, dois anos, e hoje nós estamos aí, difundindo conteúdo, com bastante gente aí apoiando, isso é muito legal, eu só tenho que agradecer a vocês, de coração, deixa eu mostrar para vocês o que vem por aí, o vídeo de sexta vai ser essa banda muito legal aqui, o Amante, com o Maldito, é uma banda que surpreende, com uma sonoridade bem surpreendente, por sinal, vocês vão curtir muito, e é muito interessante aqui, eu vou encerrar esse vídeo, de uma forma um pouquinho diferente, com alguns parabéns aí, aniversariantes aí, de dois grandes amigos aí, do Ricardo Batalha, editor-chefe da Road Crew aí, parabéns aí, por mais um ano de vida, meu primo Gabriel Diego, que tem uma história muito legal, já apareceu aqui no canal, fã de Pedra Letícia, e a gente, quando a gente ficou, nossa história foi muito engraçada, porque a gente ficou muitos anos sem se ver, e quando a gente acabou se trombando, fomos na casa da minha saudosa avó, e aí começamos a conversar, ele me viu com esse cabelão aí, começamos a trocar, nem sabia que ele gostava de rock, a gente ficou horas conversando sobre música, e de vez em quando a gente ainda bate um papo legal, ainda sobre o assunto, e outra coisa muito legal que aconteceu também, foi o aniversário de cinco anos, do programa 90 graus, do meu grande amigo Everton Souza, Ascares, para quem é lá dos anos 90, cara que cantou no Império Infernal, e hoje está na Cassia Crown, então é um cara que também mostra o ecletismo aí, que o fã de metal não tem que ficar preso, e ele leva várias tendências aí no programa 90 graus, com muitas bandas dos anos 90, com bandas que talvez assustem os mais radicais, mas é um cara que eu parabenizo pela atitude, de mostrar que música boa não tem roto, que venham mais cinco, dez anos aí, e mais uma vez, reforçando o convite, não vamos perder o vídeo de sexta, que eu vou falar dessa banda muito legal, aqui chamada Amântico, e é isso meus amigos, bom começo de semana, cuidem-se, e até mais. Tchau, 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 tchau.